Olá pessoal, eu sou a Lisa Mori do canal Lisa Mori, uma vida na Suíça Participamos de mais um vídeo no canal Mamães pelo Mundo Com muito prazer que eu venho fazer mais um vídeo aqui para vocês E no vídeo de hoje eu vou estar respondendo uma tag chamada Mamães pelo Mundo Eu não sei o nome da pessoa que criou essa tag, eu vi nenhum canal E achei muito legal, muito interessante e vou estar respondendo aqui para vocês essa tag Bom, vamos dar o vídeo de hoje aqui no canal Mamães pelo Mundo A tag Mamães pelo Mundo A primeira pergunta, eu vou estar vendo aqui no celular Fala um pouco sobre você Bom, meu nome é Lisa Mori, como eu já disse, eu moro na Suíça, tenho 3 anos Quantos filhos você tem e qual a idade? Eu tenho só uma filha, a Alicia, ela tem 1 ano e 10 meses Terceira pergunta Como é ser uma mamãe brasileira no país que você mora? Para mim, não tem grandes dificuldades, não tem nenhum atrito ou conflito por eu ser brasileira E ser mamãe aqui no país onde eu moro na Suíça Porque a Alicia, ela ainda não vai à escola A minha pacotinha não frequenta creche, nem tudo mais Então ela está sempre comigo, eu não trabalho e eu que tomo conta da Alicia direto Eu sou mamãe 24 horas Então não tenho grandes dificuldades em relação a ser mamãe e convívio com outras mamães Apesar de eu levar a Alicia uma ou duas vezes na semana um espaço que tem aqui na minha cidade Que é um espaço de integração para crianças Para as crianças aprenderem a dividir brinquedos, conviver, se socializar Então lá sim eu encontro algumas mamães suíças, mas mamães também estrangeiras de outros países Mas ainda assim é esquisito, é bem tranquilo para mim ser mamãe brasileira aqui na Suíça 4. Com quantos anos a criança vai para a escola e qual o horário? Eles comem na escola? Escola pública ou particular? Com quantos anos a criança vai para a escola aqui na Suíça? São com 4 anos Mas depende, porque a escola aqui começa no final de agosto Por exemplo, esse ano, o ano letivo vai começar agora no finalzinho de agosto Se a criança fizer 4 anos antes de julho, se eu não estiver enganada Ela começa o ano letivo esse ano com 4 anos A Alicia nasceu em setembro Então a Alicia não vai com 4 anos para a escola Vai com 4 anos e alguma coisinha, quase completando 5 A criança vai ter que estar com 4 anos no início do ano letivo escolar Que é em agosto A Alicia não estaria com 4 anos completos No início do ano escolar, quando ela for estudar Porque ela só faz em setembro E o ano escolar começa em agosto Então ela só vai para a escola no próximo ano Quase com 5 anos de idade E qual o horário? O horário é na parte da manhã Se eu não estiver enganada, 7 horas da manhã As crianças não estão indo para a escola Eu não sou muito ligada ainda na questão de escola Escolar ainda não Estou muito por dentro ainda das burocracias escolares Eu sei que é na parte da manhã Mas mesmo assim, crianças, às vezes, indo na parte da manhã Meu vizinho, às vezes, ele tem 7 anos Às vezes, ele tem atividade na escola na parte da tarde Então, às vezes, ele vai de manhã Vem para casa às 11h30 E almoça E depois ele volta para a escola ainda Acho que é uma hora da tarde Volta para a escola ainda Isso eu estou falando do ensino primário Ensino fundamental, né, gente? Primeira quarta série no Brasil É mais ou menos assim Não estou tão por dentro ainda não de questões de escola Eles comem na escola? Porque eu saiba, não Me parece que não Me parece que eles comem em casa Porque meu vizinho, ele vem almoçar em casa Escola pública ou particular? Escola pública Na minha cidade, em algumas cidades vizinhas a mim Não existe escola particular para criança do ensino fundamental Que seria do primeiro à oitava série O nono ano no Brasil A única escola particular que eu já vi aqui na Suíça Foi a escola de Grion Que estuda muitos estrangeiros E parece que 70% dos alunos são chineses e japoneses São alunos asiáticos A escola para crianças aqui na Suíça O ensino obrigatório é todo público E acredito que tem escola particular Mas é para filhos de milionários Tipo um Schumacher da vida Que o Schumacher mora aqui na Suíça Então acredito que os filhos do Schumacher Não vão para a escola pública, né? Acredito que seja escola particular A quinta pergunta Você trabalha ou é mãe em tempo integral? Tem empregada, diarista? Como é sua rotina de emprego, casa, filhos? Eu não trabalho, eu sou uma mãe em tempo integral Não tenho faxineira, não tenho empregada Todo trabalho de casa é feito por... Moá, por mim Seis Que língua é falada em sua casa? No caso de seu marido não ser brasileiro Bom, a língua falada na minha casa É o francês e a língua portuguesa Eu falando com a Alícia somente português Com a minha pacotinha Porque para mim é primordial que ela aprenda o português E com o meu marido é francês E meu marido com a Alícia é falado somente em francês Sete Seu filho falar português Você passa a cultura brasileira para ele? Bom, a Alícia ainda está no aprendizado da linguagem Da língua ainda Ela entende tudo em português Que eu falo com ela E ela fala algumas palavras em português Ela ainda não formula frase Então fala algumas palavras em português Como também fala algumas palavras em francês E sim, eu passo sim a cultura brasileira para a Alícia Eu canto algumas músicas para a Alícia do Toquinho Ela tem os brinquedos da Turma da Mônica Então eu sempre faço sim o contato da cultura brasileira com a Alícia Oitava Como você lida com a falta da família por perto? Qualquer frequência você leva seu filho ao Brasil? Bom, a Alícia tem dois anos Ela foi só uma vez ao Brasil Esse ano nós não iremos ao Brasil Ela foi quando ela tinha oito meses A organização da gente é para ir ao Brasil de dois em dois anos Para a Alícia poder ter o contato com a minha mãe e com as minhas irmãs Então, a Alícia foi ano passado Esse ano nós não fomos ao Brasil Passamos as férias por aqui na Europa mesmo Vamos para a Itália E no ano que vem sim nós iremos ao Brasil A Nona Você cozinha comida brasileira em casa? Sim Não sempre Confesso Tradiciono arroz com feijão Eu não faço todo dia Apesar de eu ter arroz e feijão em casa sempre E farinha Filha de nordestina tem que ter uma farinhazinha, né gente? Mas aqui em casa eu tenho sim no armário Arroz, feijão e farinha Mas eu não faço sempre Eu faço... Raramente eu faço alguma comida brasileira em casa Até porque eu não sou ladrante cozinheira Dez Faz parte de alguma comunidade de mamães brasileiras onde você mora? Não Onze Deixe uma mensagem para as mamães que também estão criando brasileirinhos pelo mundo afora Você siga o seu coração Uma forma como você achar melhor criar o seu filho aí nesse país que você está Nesse mundão de Deus aí que estamos espalhadas, né? Pelo esse mundão É o que eu faço Eu sigo o meu coração Uma forma como você está achando que é o melhor para o seu filho Porque eu acredito assim Que cada mãe sabe o que é melhor para o seu filho Então se você fizer O que você fizer com o seu coração Com o desejo de acertar Mesmo às vezes a gente errando, né? Que a gente também não é perfeito Tudo que a gente faz de coração para o nosso filho É sempre bem feito Nós não conseguimos ter nossos filhos a fazer um caminhozinho deles aí Trilhando nesse mundão de Deus Como a gente fez Bem Espero que vocês tenham gostado do vídeo Dê aquele joinha para apreciar aqui o vídeo no YouTube Passe lá no meu canal Elisa Mori, Uma Vida na Suíça Eu vou ficar muito feliz com a presença de vocês lá Deixe aqui no vídeo os seus comentários Se vocês gostaram do vídeo As suas perguntas As suas questões Para um outro vídeo aqui no canal Mamães pelo Mundo Uma dica de algum vídeo que vocês queiram assistir aqui Beijo pessoal Fiquem com Deus Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau